Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão prontos para fazer mais uma atividade bem legal? Hoje vamos precisar de um cestinho cheio de furinhos igual a esse e fitas de cetim. Caso vocês não tenham, vocês podem estar usando barbante também, vai ser bem legal. Vamos lá, vocês vão pegar, pode ser até mais fininho que esse aqui, ó. Como esse aqui é mais grossinho, eu vou dar uma dobradinha nele e vamos lá, tentar passar nos buraquinhos, até chegar do outro lado. Desse jeito aqui, ó. Chegou lá do outro lado. Vamos tentar, ó. Tem um mais fininho aqui, ó. Vocês podem colocar do outro lado. Então, vocês podem, ó, fazer um zig-zag aqui. Ó, que legal que tá ficando. Também tem de outra cor, ó. Que cor é essa aqui, pessoal? Branco, né? E a tia também, eles vai, ó. Passou aqui do outro lado também, ó. Estão tentando colocar nos buraquinhos que tem no cestinho de vocês, ó. Ó, passou. Vamos tentar fazer aí em casa também. Depois vocês podem tirar, colocar de novo. Vai ficar bem legal essa atividade. Vamos tentar aí, depois mostra o resultado pra tia Tamires, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.